Calvete pra você pegar. Ah, ele tá com a dor onde? Ele sofre que amorróia. Não, tá doido? Você vai botar a língua no pulito do véio. Não, não, de jeito nenhum. Ele não falou que curava com beijo? Não, a rainha não pode não. Eu tenho uma notícia triste pra cuidar. Uma notícia triste? Uma família todinha teve trambose. Minha família teve trambose? Trambose. Eu não acredito. Então o irmão tomou sopa, saiu na chuva, tá andando assim, ó. Ó, trambose. Vai lá, meu Jesus. E agora? Manoel Moraes. Tô só Manoel Moraes não, que Deus já levou. Bandeirinha. Sim. Tumou trambose. Tumou café? Tá andando assim no meio da rua. Pô, tem até medo quando ele passa. Meu Deus. O adibuteu, aquele outro. O Richardson. O Richardson. Sim. Tá andando assim, trambose. E agora? Tua irmã, aquela gata de Mossoró. Quer ter minha irmã? Linda. Trambose. Não acredito. Andando assim no meio da rua. E agora? Homem com essa chuva que Deus plantar um roçado. Um roçado? Sabe-se? Mas como é que eles estão trabalhando nesse jeito? Mas a trambose ajudou. Ajudou? Ajudou. Ajudou como? Porque aquele que faz assim, ó. Sim. Vai cavando na frente com a festa, ó. Vai cavando. Aquele outro que anda assim, ó. Sim. Vai botando cimento no buraco. E aquele outro que anda assim, ó. Sabe-se? Vai tapando os buracos. Daí a minha irmã. Tua irmã vai só a sua exagulando, ó. Ah! Ai, meu Deus. Ei, tu já viu o Mudo falando? Mudo falando? É. Não, nunca vi o Mudo falando. É, Mudo também não fala. Mudo não fala. Mudo fala com gesto. Com gesto, é. Não, não. Paz de conta que eu sou mudo. Você vai passando e eu falo com você. Tá bom. Vou passando e você... Eu sou o Mudo. Então ele pegou essa rocha, né? Vai de novo. Vai de novo. Você tem que fazer assim, boca de cede, ó. Ah, tá bom. Aí eu vou e falo com o dedo. Tá ok. Vá. Vou passando. Não. Isso aí não pode. Não, não. Não. Isso aí é pesado. Não sabe o que é isso? O quê? Olha, L, O. Aqui o O. A, L, O. A Mudo ia passando e eu não via. A Mudo, eu falo com o Mudo e veio. A Mudo ia, iê, iê. E você? A Mudo foi. A Mudo foi. Eu entendi. E o que é que é isso? O Mudo disse que queria falar com elas quatro horas na esquina da leitaria. Ela disse que não queria. Só queria as três na esquina da panaria. O Mudo compou no passagem na rodoviária. Compou no passagem? Ele fez como? A moça lá compou no passagem, o Mudo. O Mudo compou no passagem. A Mudo. Chamar logo a polícia pra prender o Mudo. Claro, tá certo. Isso que o soldado, o Mudo tá certo. O soldado, se você não disser o que foi, quem vai preso vai ser você. E aí? Eu disse. Você disse? Fez assim, ó. Ouça, venha cá. Duas passagens. Caimbada. Pra volta redonda. Ida e volta. E aí? Caçou? É. Ficou. Usa tudo. E o Mudo não, mas misturo. Ei, paraí Mudo. Oi. Você sabe que Natal nós temos das praias mais limpas de Natal. É, claro. A praia mais bonita. É a praia da Riguinha. A praia da Riguinha. Minha irmã essa semana foi tomar banho lá e engoliu um coco. Minha só, por senhora. Pensa numa praia limpa. É. Aí. Foi. Bem empilhado. Hoje o povo me pegar lá. Aí quando chegou lá, eu cheguei na praia. O povo falou assim. Lígia, tudo azul. Tudo azul. O que que diabo é isso aí? Isso era o novo ditado da praia de falar tudo bem. Novo ditado. Tudo azul. Tudo azul. Aí eu saí falando. Gatinho, minha irmã. Tudo azul. Tudo azul. Tudo azul. Quando era 5 horas da tarde, quando eu ia sair, não tinha um aléia tomando banho. Eu disse. Pobó, minha irmã. Tudo azul. Ela disse que nada. Meu irmão, tudo engiado, olha. Nossa. A velha não mochou lá. Ei. Oi. Foi com minha família, meu pai, minha irmã. Sou família. Tem um forró no interior. Um forró no interior. Isso, coisa boa. Sério. E aí? Como foi? Pai dirigindo caminhão. Sim. Nós tudo em cima. E vai dirigindo. Eu digo. Pai, cuidado. Que pai é metadeiro. No meio do caminho, pai não viu um buraco. O caminhão virou. Nós morreu. Tudo e na hora. Morreu todo mundo? Todo mundo. E o que você estava fazendo ali? Mesmo. Eu nem dei fé. A gente não morreu não. Quando caiu, tiveram ferimento. A vizinha de pai, quando caiu, pegou a venta do véio e arrancou a venta do véio. Arrancou a venta. O homem ficou feio demais, pagando sem venta. E aí? Quando ele vai chamar banana, ele chama nanana. E quando ele vai chamar bolacha? É como? Não massa. Aí eu vi a venta do véio espirrando, pô, dica o sangue quente, cola na hora. Cola? Eu peguei a venta do véio e putei no canto. E aí? Ficou com um defeitinho. Qual defeito? O buraco ficou pra cima, tava chovendo, ele morreu afogado. A gente... Morreu afogado. Tira... O Neymar... O Neymar arrancou uma perna. Arrancou uma perna? Voltou, pegou uma perna de cachorro, putei no canto. Ficou bom? Ficou com defeito. Qual defeito? Ele não pode ver um pós, tá querendo assinar o ponto. Chegando no porral. Chegando no porral. Pai, mãe, minhas irmãs, tudinho, acabo de ver o suvaco da peste. Vê se não é pra minha pôde, a minha. Minha filha souber disso, ela é daqui. Aí nós tudo dançamos, nós peguei logo uma dona pra dançar uma galega bonita da peste. Chega a galega pra dizer, temo, tá, que temo, tá, que temo, tá, que temo, tá, que temo, que temo, que temo, que temo, que temo, é isso? Eu disse, galega, isso é porral, não é discoteca, não. Ela disse, não, bicho, porra, isso que é porque eu sou aleijada, ó. Ó, eu digo, pô, minha cerveja, pra cá, com a leja e tudo. E aí? Menino na hora da dança, mãe dançando, pai dançando, meus irmãos, cara, olha a festa aí. Mulher de um lado, homem do outro. Quem descobrir com quem dançar no escuro, vai ganhar uma grata de cerveja. Ô, mas é boa. Eu digo, é eu, é eu. Uma galega bonita da minha peste, só tinha um defeito. Qual defeito? Alegada de uma perna cega do molho. Eu digo, é ela que eu vou pegar. Quando a luz apagou, eu peguei a galega. Pegou a galega. Eu digo, pai, cuida de mãe, eu disse, eu quero saber de tua mãe, é bestarhada. Aí eu punho a canha, vim, dome, meu filho, e eu tomo no Tik Tok. Menino, na hora que eu tava descobrindo com quem tava dançando, começou a briga dentro da festa. Começou uma briga? Pá, 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 eu digo, briga, bala, tudo, ocorre, vai lá. Basta a mesa, quando eu cheguei lá, tinha uma mulher lá. Tinha uma mulher debaixo da mesa. Aí eu peguei, brassei, fechei. Ai, minha filha, minha filha. E o palco menino. Ah, dentro da festa. Tá, vai. E eu beijando, ela olhou pra mim e disse, meu filho, você engoliu minha chata, ó. Eu disse amanhã, quando eu botar pra fora, vai morder meu pulinho com solinha. Eu acho que tu já engoliu a chata de alguém que tu tá lembrando. Não, não. Ai, meu filho, eu beijei ela. Eu digo, agora eu vou descobrir com quem dançando. Peguei a saia dela, levantei, deu um mal, cuspi e botei a reia. Minha nossa senhora. E quando acendeu, tipo, é a mulher do nona saia, eu ganhei grado de cerveja. Oh, coisa boa. Quando a luz acendeu, eu disse, cadê a mulher do nona saia, cadê a mulher do nona saia, eu não achei. Quando eu olhei, a briga começou de novo. Começou de briga? Pai, eu digo, agora, meu Deus do céu, de novo, ela era com meu pai. Seu pai. Eu digo, filha, pra defender o pai. Entrou no meio também. Entrou no meio. Pai olhou pra mim e disse, sai daqui, senão você é abrinho, nojento. Eu disse, pai, o senhor tá tão bravo desse jeito, pai. Ele disse, meu filho, deve no nona saia da sua mãe, não tem quem desate, ó. Nossa senhora. E o filho engoliu a própria chapa da mãe. A Dune, a Dune, a Dune, a Dune. Você é corajoso. A chapa era daquelas mães, sabe? A chapa grande. Eu engoliu as duas. Ó, eu queria fazer uma pergunta aqui e o povo vai me responder. Eu quero ver se o povo não responde. Alguém aqui, como tá cheio hoje, já negaram peito a alguém? Alguém nega um peito a uma pessoa aqui? Se ficam calados porque consentiram a permissão. Não se deve negar um peito, gente. Ou se tiver três meninos. Um adulto peida, mas só gosta com menino. Menino peidão. Não, eu não nego. O esposo negar um peito a esposa? Minha gente, onde é que tá o amor? Se se ama, é pra se piacar de mundo outro, não é não? Tem coisa mais linda do que essa, você olhar pra sua esposa e dizer assim, meu amor, eu vou peidar. Era de pedra, neguinho. Vamos tirar junto. É lindo. Muito bom. Muito bom. Isso é negócio de papel internacional. Verdade. E você, quando nega um peito a uma pessoa, você pode ter trambose purical e morrer. Não negue um peito nunca. Eu mesmo ando de ônibus coletivo lá em Natal, eu adoro ver as cartilhas dos peidadores. Meu amigo, não dando um pé e todo mundo cheirando é bom, porque acaba logo. Agora tem gente educada pra peidar. Pronto, menino, quando fazia cocô antigamente, né? A mãe falava, meu filho fez cocô. Meu filho era. Eu me lembro, mãe, quando olhava pra mim e dizia, menino, que lápa de tolete. Hoje não, a mãe fala, defecou. É uma palavra linda. Tá até pra você batizar um menino com esse nome, defecou. O menino sai na rua, defecou, defecou. E é bonito, é lindo. Eu não boto no meu não, mas é bonito. Agora, não negue um peido a ninguém. Agora tem gente educada pra peidar. Um rapaz educado quando peida, ele peida assim, ó. Colo. Já uma educada quando peida. Uma velhinha educada peidando. É lindo, gente. Ela peida assim, ó. Zepinha da pão manhã. Agora tem velhinha educada quando peida, não liga pra nada, é... Cansou as beiras da réia. Agora o peido mais bonito, com todo o respeito que eu tenho, também que eu tenho uma irmã que é gorda, é o peido do gordo. Como é? Gordinho assim. Porque é gorda no peido, né? Gordo assopra. Sopra. Gordo quando peido é pra assim, gordo. Eu tenho a irmã que passa por isso. Gordo quando peido é pra assim, ó. E a somada dele quando vem é que é bem, é assim, ó. E o que é isso? Os terremotos de Jão Campo. Agora o peido mais preto alento é o peido de gente magro. Peito de gente magro. Ô, meu namorado é uma moça tão magra que eu fui estourar uma espinha nela, estourar o bico do peito dela. Era magra ela, eu pensei que era espinha. Ela, meu filho, você é o bico do meu peito. Eu digo, eu não sabia que era aquele bico do peito dentro de uma magra, parece uma mamadeira. Aí eu não sabia. Aí eu... Aí eu peguei. Meu Deus. Tu já passou por isso? E magro não era o peito dela. Magro era o cachorro dela. O cachorro? Quando eu fui amarrar o cachorro dela, eu amarrei a resta do cachorro. Tinha vez que chupir, ela saia assim de banco dos pingos, tava no meio da rua, assim, ó. E o diabo é isso? E magro, quando o peito, a zoada é assim, ó. A zoada é... Não importa nada, essa brincadeira, pode aplaudir, tudo é qualidade. Antes de ele, eu vou deixar tudo... Logo nesse bloco, né? Olha, eu queria fazer um agradecimento aqui, porque daqui a pouquinho eu vou recordar uma palhaçada que eu fiz muito no circo. Eu queria agradecer... Se eu falar um, dois, três, dois, vamos ficar sem falar. Eu queria agradecer a imprensa de rádio aqui da cidade de Curranópolis, da TV. Sílice TV? Sílice TV. A todos os radialistas, pelo amor que tem o palhaço pra seguir, tem boas lembranças. O meu circo acabou na pandemia, mas não acabou essa profissão que Deus me deu e que vai dar muita alegria que as pessoas fazem. Eu, quando falo as coisas, as pessoas falam. Você fala em Curranópolis, Palo Laguanova, Serra Corá, Bodó, Tênito Larentino, compara isso. Mas porque essa cidade todas me amaram. Aqui ficou marcado pela primeira vez um palhaço terminar o espetáculo de um circo e sair dos braços do público até o centro da cidade. Agora esse negócio de velhice não dá certo, não. Pô, olha pra mim e fala, você fez parte da minha infância. Eu fui me confessar com o padre essa semana que eu peguei. Aí eu disse, padre, vem aqui me confessar. O padre disse, você faz parte da minha infância. Eu disse, padre, eu estou me confessando, não quero saber da minha infância não. Uma velhinha chegou perto de mim, olhou pra mim e falou, ah, você não faz parte da minha infância. Eu disse, sou eu. Você, meu, você fez parte da minha infância. A chapa da velha vinha bem aqui na frente assim. Eu disse, minha senhora, quantos anos a senhora tem? Aí ela olhou pra mim e disse, eu tenho. Ela disse que tinha 88 anos. Quantos anos eu tinha? Ela tinha morrido já. Agora eu fiz parte da infância deles, do fuxiquinho. Dessa coisa linda que aqui está, lembrei agora. Eu fiz parte da sua infância. Me sentei ao lado de você, na sua cadeira de rodada. Eu linda e bati uma pete com você. Há mais de tantos anos. Lindo, viu? Muito bonita. Tem uma aqui também que eu passo parte da infância dele. Esse aqui. É você, né? Diego. Esse menino todo dia faz coisa que nem o filho é meu pai. Ele liga pra mim e dá bom dia. E ele tem problema na dicção de voz. Ele não fala as coisas corretas. Ele, com sete anos, subiu no palco do meu circo e tirou uma foto com ele. Ele só fala uma coisa e eu não sou isso que você fala. Vamos mudar. Ele faz assim. Não toma grana. Não toma grana é o jeito de falar, mas ele está aqui ao lado. Véio. Mas lembra que esse velho te ama muito. Muito. Vamos reclamar agora. Você é um cara corajoso. Eu queria agradecer a todo mundo. Eu sou muito corajoso. Eu também sou. Eu sou mais corajoso do que você. É verdade. Vamos contar a história de terror. Vamos contar a história de terror. Vamos. Vamos contar a história de terror. Porque eu sou corajoso. Eu sou mais do que você. Não, mais do que você não é, não. Eu vou contar a minha história. Você conhece Lagoa Nova? Lagoa Nova ainda não. Rodó? Não. Quer dizer, Torentino? Já ouvi falar. Se você não for lá, dá vontade de morar lá, modo frio. Mordo frio? É bom. É bom? Vamos contar a história de história. Maracão, terror. Eu sou corajoso. Eu sou mais do que você. Não, eu vou contar a minha história para mostrar para você que eu tenho coragem. Então conta. Olha, eu e o meu namorado. Sério? Hã? Uma namorada? Sim. Sim. Uma namorada. E fui deixar ela em casa. Ai, meu Deus do céu. Fui deixar ela em casa. E na volta, passava em frente de um cemitério. Um cemitério? Era. Cemitério eu tenho medo. Você tem medo? Tem não, tem não. Sim, conta. E na volta, eu passei em frente de um cemitério. E de repente, eu tenho... Rapaz, eu vou entrar no cemitério e vou ver que você deu muita coisa. Ai, meu Deus do céu. Abri a porta do cemitério. Fez... Entrei... Dei três passos. De repente, avixei uma alma. Ai, meu Deus do céu. Uma cafeira. Feia. Feia. Ai, meu Deus do céu. Magra. O que foi? Você tá tremendo? Não, é o vento. O que foi? Um negócio me cutucou. Que história? Essa é a impressa da sua. Meu Deus do céu. Rapaz, quando eu deixei essa caveira, eu vou criar coragem agora. Agora, rapaz. Fui lá, peguei logo um pau. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O que esnói? Tá cutucando. Aí você pegou a caveira aqui pra cima dela. Foi. Segurou ela. Segurei ela. Ai, meu Deus do céu. Segurei ela. Peguei ela assim. Ai, isso eu quero nem ver. Não quero nem ver, meu Deus. Aí tu matou a caveira. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Deixa aqui, bicho fresco. Vou contar a minha história, viu? Você vai ver o que é história agora. Eu não quero nem olhar pra tu. Eu vou deixar minha namorada em casa. No meio de caminho, meu filho. Tu vai ver o que é coragem. Tira a mão. Apareceu uma caveira preta, feia, pra me pegar. Quando a caveira veio em cima de mim. Seu menino, tira a mão. Quando a caveira veio, eu peguei. Corri pra cima dela. Ela correu pra cima de mim. Eu corri e peguei um pau. Eu vou matá-la de uma paulada. Quando eu peguei no pau. Que eu levantei o pau. Ai, meu Deus. Ai. Ai. Eu arraxei o pau. Eu não levantei o pau, não. A gente, com medo, não levanta o pau, não. O pau ficou no chão. Eu vou-me embora. Não vou mais, não. Nossa senhora da careca cabeluda. Caveira quer reza? Não quer, não. Caveira quer vela? Também, não. Caveira quer eu? Não quer, não. Caveira vá, sim. Caveira vá, sim. Caveira vá, sim. Oh, meu Deus. O povo não esquece. Eu vou-me embora. Eu não vou amanhã. Eu tenho medo de caveira. Sacola lá no cemitério tá barata. Caveira tá gorda. Minha nossa senhora tem tanto piolho. Eu vou embora. Vai não? Ou eu vou? Meu Deus. Fui falar em peito. Eu me acrochei. Foi tu? Será que foi eu? Meioza que Deus começou arrochado. Só tá o bocal. Caveira vá, sim. Você vai, ó. É de paz. Eu vou-me embora. Eu vou matando Duma cadeirada Duma cadeirada Duma cadeirada Duma cadeirada Duma cadeirada Cadeirada Sumiu Atrás de você Eu não tenho medo de caveira, não. Peguei pra caveira, Levantei o pau, Me tiro o pau, Depois peguei ela pelo pescoço E disse Caveira, você vai, mó? Peguei no pescoço dela, sim. Fui trocendo, 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 trocendo Ah, 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 aí eu fui de trocendo Fui trocendo, de trocendo E as palas facilita! Daqui a pouquinho tem mais facilita na segunda parte Cheüm!